Isso, deixa comigo o show de bola Milton Naves, voltamos confirmando o meio dia e 33 e pra dizer que agora sim é oficial, chegou ao fim a passagem curta pelo profissional do zagueiro Maicon com a camisa do Cruzeiro. Três jogos apenas, tudo aquilo que a gente já divulgou, o Maicon ele postou há pouco na rede social essa despedida do Cruzeiro, diz que sai pela porta da frente abrindo mão de muita coisa. Ele que tinha assinado um contrato de três temporadas com o Cruzeiro, mas não se encaixou no padrão salarial estabelecido pela SAF do Ronaldo, pela Sociedade Anônima do Futebol e o Maicon então já está em Santos, como eu disse há pouco, pra fechar os últimos detalhes e ser anunciado pelo Santos. Não faz mais parte do Cruzeiro, o zagueiro Maicon então, despedida oficial. Agora vamos ver Alexandre Simões, se a diretoria vai ao mercado buscar outro defensor, fez uma proposta salarial ao Maicon e com esse valor, se o Maicon tivesse aceitado ele continuaria. Como ele não continua, tem esse valor pra de repente buscar uma peça nova no mercado pro setor defensivo, hein Simões? Pois é, exatamente Samuel, mas você sabe que eu acho que o Cruzeiro, acho que ficaram ainda seis ou sete zagueiros, né, com a saída do Maicon, né? Tem o Broque com contrato até maio, aí a indefinição, tem o Oliveira, tem o Sidney, tem o Matheus Silva e os garotos da base. Exatamente, e garotos da base que tem muito potencial, principalmente o Paulo, foi pouco utilizado. Lógico, existe o treinamento, tá? Mas o treinamento é totalmente diferente do jogo e o jogo de grande nível, de alto nível, é diferente do jogo normal de fase classificatória de estadual. A gente viu a zaga do Cruzeiro se sair muito bem nesse jogo contra o Atlético, até o Broque, que a gente critica tanto, teve uma boa atuação, o Oliveira teve uma boa atuação, o Sidney praticamente não jogou ainda, o Paulo também praticamente não jogou, o Matheus Silva, quer dizer, eu acredito, tá? Que o Cruzeiro, com essa situação financeira que está vivendo e com a carência, por exemplo, do lado de campo, né, pode tentar testar essa turma primeiro e aí sim, Samuel, se for uma necessidade, ir ao mercado. Mas com seis zagueiros, eu acho que não seja uma urgência. Pois é, vamos ver então o que é o planejamento da diretoria. Pois é, vamos ver então.